Que tal começar a DLC de Elden Ring Shadow of the Earth 3 já na estica? É cara, esse traje que vocês estão vendo aqui é o primeiro traje que você pega, o primeiro set completo que você pega assim que você começa praticamente a DLC, tá? Você pode passar batido por ele e não ver, então por isso eu tô fazendo esse vídeo pra que você consiga de uma vez só, não só o set completo, como também essa espada pesada que vocês estão vendo aqui. Esse é o Cavaleiro da Solidão e pra você pegar bonitinho, certinho, sem erro, só ficar até o final do vídeo pra você entender. Se você não me conhece, eu sou o Kalil, você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, espero que você possa gostar do conteúdo, tá? Então só pra vocês darem uma olhada, deixa eu passar por ele, ele vem com essa capa bonita pra danar. Eu achei muito legal essa armadura, né? Fisicamente falando, eu gostei dela, o capacete é da hora, né? Olha aí. Bacana, né? Bacana. Então vamos lá, deixa eu só colocar aqui pra vocês o equipamento pra que vocês possam ver. Olha aí, eu vou passar rapidinho aqui nos status pra que vocês possam dar uma olhada rapidinho, olha aí. Aqui os detalhes também, vocês podem ir pausando o vídeo se vocês quiserem, pra poder ler certinho. Beleza? E a espada. Tá aqui os status. E aqui o detalhamento dela. Beleza? Bom, galera, é bem simples. Só que como, o que acontece? Quando a galera começa, né, acredito que vai ser assim aqui também. Ah, um detalhe, antes que eu me esqueça, ó. O golpe especial dela, ela manda tipo um Jetsuga Tenchura, galera, ó. Ow! De novo. Vai embora. Bacana, né? Bom, beleza. Quando a galera começa, eu acredito que, assim como eu, vocês vão atrás do que tá chamando atenção. Eu sei que tá meio nublado aqui, né, então não dá pra ver direito, mas vocês vão ver uma bela paisagem aqui na frente. E vocês vão seguir por esse caminho. Todavia, pra pegar essa armadura, você tem que ir pelo caminho contrário. Deixa eu pegar o nosso Pocotó aqui, ó. E é o seguinte, ao invés de ir pra lá, que tá chamando muito a atenção, você vem pra cá, ó. Pra esquerda, galera. Você vem pra esquerda. Vocês vão ver aqui alguns inimigos novos, tal, que vão aparecer. Só seguir, mano. Vai ter uns passarinhos muito doidos aqui. Pode ignorar ele, se vocês quiserem. Aqui embaixo vai ter esse inimigo novo aqui também, que fica quietinho até você bater nele. Se você bater nele, ó, aí todo mundo fica bravo. E tá aqui, mano. É um mausoléu, galera. É um mausoléu. Eu vou mostrar aqui no mapa, que eu acho que fica mais fácil. Olha lá, ó. Mausoléu Anônimo do Oeste. Tá aqui, ó. Então, você começa a DLC aqui. Certeza, mano, que você vai vir pra cá. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá ligado? Então, antes de você vir pra cá, só virar pra esquerda aqui, meu. No mausoléu. Não tem erro, galera. Chegando aqui, o que vai acontecer? Vocês vão dar de cara com o boss, que é exatamente esse cavaleiro aqui. E derrotando ele, vai dropar o item. Beleza? Aqui eu já tava preparando a catimbinha. É bom, né, mano? É bom fazer o buffzinho e tal. A gente nunca sabe o que tem do outro lado. Mas é isso, mano. Nesse caso aqui, eu já tinha enfrentado ele. Tinha morrido algumas vezes. Mas foi necessário fazer. Ou melhor, por isso foi necessário fazer. Ó, a build que eu tô usando, ela é bem fortinha. Focada em dano crítico, ataque pesado e ataque quando pula. Então, olha aí. O dano é bravo. Já foi. Olha lá. E dropa todos os itens bonitinhos. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Aproveitem a DLC. Ela realmente é Cinema 2. É muito bom. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.